Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Olá amigos do Diga Interior, muito bom dia. Manhã de sábado e estamos aqui falando de São José do Rio Preto. E como vocês sabem, São José do Rio Preto ainda está vivendo o drama do lockdown decretado no dia 16 de março pelo prefeito municipal. A população aqui da cidade está totalmente inconformada com esse decreto. A cidade está deserta, a cidade está vazia e vou falar a verdade. Dá pena de ver a situação da nossa querida São José do Rio Preto por conta desse lockdown. Agora, o detalhe interessante é que apesar de todos os protestos que a população foi à frente da prefeitura, protestou o tempo todo, não bastasse os protestos na frente da prefeitura, inclusive tem sido feito protestos em frente à casa do nosso prefeito e nada muda a situação do lockdown. E eu quero falar sobre isso porque é uma situação que no meu entender, que na minha opinião, você que está em casa, é um ano de pandemia. Nós estamos há um ano dessa pandemia aqui no Brasil. Em um ano, será que as autoridades não aprenderam a lidar com esse negócio ainda? Cadê os leitos? Onde estão os novos leitos? Já foi constatado, já está demonstrado que nós tivemos dois grandes gargalos nesse combate à pandemia, que é festa clandestina e aglomeração no transporte urbano, no transporte público. Porque é uma incoerência você proibir um cabeleireiro, você proibir um mercado, você proibir um restaurante de funcionar, de serem retiradas direitos constitucionais, garantias individuais, por um decreto inconstitucional e permitir a tal chamada aglomeração no transporte público. Então ficou claro pra mim, é a minha opinião, que dada a incapacidade dos governos estaduais e dos governos municipais em resolver o problema da pandemia, em resolver na criação de leitos, fizeram o quê? O lockdown, que aí você acaba com a aglomeração no ônibus. É claro, todo mundo fica em casa, acaba a aglomeração. Agora não vai acabar só a aglomeração não, porque a conta vai chegar, as pessoas estão passando necessidade, não tem dinheiro, o dinheiro vai acabar. E na hora que acabar o dinheiro, essa situação não vai ficar assim tão confortável, porque o brasileiro, ele é muito manso, porque são retiradas as garantias constitucionais e nós ficamos calados diante de tanto abuso de autoridade. Não pode. E é uma pena que o STF tenha dado respaldo a isso tudo, porque o STF tem o dever, a grande missão, de zelar pela Constituição brasileira. É o guardião da Constituição brasileira. E quando o guardião da Constituição brasileira autoriza e permite que sejam baixados decretos municipais e estaduais, contrários ao texto constitucional, eu posso afirmar aqui que nós estaremos vivendo um caos logo em breve. Isso precisa ser revisto. A gente vai para um intervalo, não saia daí e nós voltamos em instantes. Olá pessoal, eu sou o DoraTD, sem me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a harmonia que chegou com todos os títulos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa de escola e até casa de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha simulizar na imunismo. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, submetida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta e eu gostaria de fazer um destaque antes da gente mudar de assunto. Sobre o lockdown aqui de São José do Rio Preto, muito importante ser observada uma situação. Ele foi decretado no dia 16 para iniciar no dia 17, na primeira hora do dia 17. Só que o IPTU aqui da cidade, para o pagamento à vista, com desconto, se der até dia 15 de março. Ou seja, e a previsão de arrecadação da prefeitura era de R$ 194 milhões. Resultado, a prefeitura recebe o IPTU no dia 15 e decreta no dia 16 e as pessoas ficam em casa sem poder trabalhar, sem poder circular na rua, sob pena de levar a multa de R$ 1.200, com barreiras, com polícia, com guarda municipal, com agentes municipais, sob pena de levar a multa de R$ 1.200, sem poder sair de sua casa. Depois de haverem pago o IPTU no dia 15 de março. Então, isso é uma situação que deve ser observada, porque no meu entendimento é revoltante. É revoltante, porque você recebe o imposto e fecha no dia 17, com decreto baixado no dia 16. E a situação não se alterou do dia 12, do dia 10 para o dia 15. Poderia ter sido feito uma semana antes, ou poderia ter sido feito uma semana depois, mas foi escancarado. Foi no dia seguinte ao vencimento do IPTU, da cobrança do IPTU aqui em São José. E outra coisa que foi observada pela população rio-pretense. O cidadão rio-pretense está proibido de sair na rua pelo decreto municipal. Mas, funcionários de empresas contratadas no serviço de limpeza estão na rua. Tá certo, a limpeza é essencial, mas o corte de grama, a construção, a obra pública, essa não parou. O SEMAI, que é a nossa cobrança, o serviço de água e esgoto, também não pararam. As pessoas, aquelas pessoas que passam para anotar o quanto você vai pagar no final do mês, para anotar o seu consumo, também continuam trabalhando. A Zona Azul continua trabalhando. Então, não basta retirar direitos constitucionais e basta mostrar, e ainda mostra tanta incoerência. Quer seja, na data que foi escolhida para o decreto, vou repetir, recebe o IPTU no dia 15, baixa o decreto no dia 16, dia 17 passa a vigorar. Ainda permite que o serviço não essencial, Zona Azul, a moça que vai cobrar a água, vai lá e continua trabalhando. E sobre esses trabalhos essenciais, eu gostaria de destacar o seguinte, veja bem você que está em casa. Eu não tenho esse dado, mas eu gostaria de ter para poder falar, mas eu vou deixar no ar a pergunta. Trabalhos essenciais, está aqui, eu fiz uma lista. Médicos, enfermeiros, motorista, agentes da saúde, motorista de ambulância, jornalistas, jornalistas, repórteres, cinegrafistas, esses não pararam durante a pandemia. Nenhum deles parou, nenhum deles parou. Mecânicos, borracheiros, caixas de supermercado, repositores de supermercado, caminhoneiros, motorista de caminhão. Quem mais? Operadoras de pedágio, aquela moça da cobrança de pedágio. A pergunta é, governo de São Paulo, quantas morreram? Quantas contraíram a doença? Porque o operador de pedágio, ele fica ali recebendo dinheiro, dando troco. Pega dinheiro, pega moedinha, vai dar troco. Aquela cobrança absurda, caríssima, que tem que ser revista com urgência, porque a população não aguenta gastar mais dinheiro com pedágio do que com combustível em viagem. Isso onera tudo. Onera o preço das coisas, onera o transporte, onera o frete, onera o consumidor que está aí, o contribuinte. Porque o nosso programa não visa defender o consumidor, mas sim o contribuinte. Porque é o contribuinte que faz esse país crescer. É o contribuinte que dá trabalho e renda para o desenvolvimento dessa nação, do Estado e do seu município. São os empresários e são a classe trabalhadora que produzem. E esses que estão sendo massacrados. E aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Quantos desses, policiais, militares, civis, bombeiros, trabalhos essenciais, trabalhadores considerados essenciais, quantos pegaram a doença e quantos faleceram? Porque se tivesse sido um número alarmante, nós teríamos o quê? Parado com tudo. Agora, é claro que não foi alarmante, porque você não pega o vírus trabalhando. Esse vírus você pega ele dentro da sua casa. Não é trabalhando. Se pegar uma estatística vai ver que as pessoas que contraíram e que morreram, e eu lamento cada morte, perdi amigos, não estou negando a doença, não é isso. Porque agora virou moda chamar de negacionista e tal, mas não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, essas pessoas que trabalharam no serviço essencial estão vivas, fortes, trabalhando. Se pegaram a Covid, pegaram, passaram por ela. Agora, quem tem comorbidade e quem tem problemas de idade, de saúde, que apresenta doenças, esses sim, são um grande alvo que deveria ter sido protegido. Aí eu vou entrar. Foi feito tudo errado. O isolamento horizontal vai. Não salvou vidas. O lockdown não salvou vidas. O que deveria ter sido feito desde o início, e eu sempre defendi isso, era o quê? Isolamento vertical. Desde os primórdios da civilização, relatos bíblicos sempre mostraram que você tem que isolar o doente, você tem que isolar aquela pessoa que não pode ser contaminada. Agora não. A política pública de governador e de prefeitos foi no sentido de isolar tudo, quebrar com a economia, acabar com a vida do cidadão brasileiro, trazer a miséria, trazer a pobreza, sobre o slogan de salvar vidas, que é muito bonito, mas eu estou dizendo isso também com o mesmo objetivo, de salvar vidas, porém de uma forma racional, inteligente, que é o quê? Isolamento vertical. Proteger os idosos, proteger as pessoas que têm doença, proteger aqueles que têm comorbidades, e não a população sadia que trabalhou de forma essencial. E tal como esses essenciais, assim denominados, porque eu, Tedeschi, entendo que todo o trabalho é essencial, desde que seja lícito. O cara tem que trabalhar para levar a comida para dentro da casa dele, com filhos, com esposa, ele tem que sustentar. Então todo o trabalho é essencial. Agora, desses que foram classificados como essenciais, vamos analisar o índice de mortalidade. foi baixíssimo. O que demonstra o quê? Quem faleceu, e a gente lamenta, não foram as pessoas que estavam trabalhando. Não são os trabalhadores, na sua grande maioria, e sim as pessoas que ficaram em casa. Pense nisso. A gente volta já. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade, ou para a noidada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixi já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, submetida para o seu espaço, e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com o de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Olá, pessoal. Eu sou o DoraTD. Se me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunizy que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa e escola e até a casa de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha simunizar na Imunizy. Estamos de volta. E ainda com relação a esse lockdown aqui de São José do Rio Preto, eu esqueci de falar, mas vou falar há tempo. A cadeira nossa aqui está vazia porque é uma recomendação que a gente não vai ficar recebendo convidados, até porque eles estão impedidos de circular aí pela cidade de São José do Rio Preto. Está proibido andar na rua aqui em São José do Rio Preto. Então, razão pela qual a nossa cadeira aqui está vazia e a gente volta e espera em breve poder trazer convidados para uma entrevista, para aquele bate-papo normal que a gente sempre fez aqui no Diga Interior. Não só a cadeira está vazia, como também eu quero destacar o seguinte. Aqui em São José do Rio Preto, depois de decretado o lockdown, pasmem, postos de gasolinas foram fechados. Você não consegue abastecer o seu carro aqui no posto de gasolina, a não ser que você tenha uma autorização. Outra situação muito complicada. Os supermercados também estão fechados aqui na cidade. Aí trouxe um efeito contrário. Aí tem aqueles que vão dizer o seguinte. Ah, as pessoas saíram de São José do Rio Preto para fazer compra em Mirassol, para fazer compra em Potirendaba, porque lá acredito que a política é diferente, eles estão voltados a cuidar da economia e também da pandemia. A razão pela qual, na minha opinião, de forma correta, não fecharam a cidade. E entre outros prefeitos, que eu quero parabenizar pela coragem. Porque está na moda, né? Cada um cria uma situação para poder mostrar que está fazendo alguma coisa que é, ah, vamos fazer medida restritiva. Que vou repetir, no meu entendimento, qualquer medida restritiva de direitos constitucionais individuais e lockdowns retrata a incompetência após um ano de pandemia no sentido de cuidar da saúde, aumentar leitos, preparar novos hospitais. E aqui em São José do Rio Preto, e você que está nos ouvindo, também deve ter uma situação parecida aí na sua cidade, talvez. nós temos dois hospitais aqui que estão fechados há anos. Um está fechado há muito tempo, que é o Nossa Senhora da Paz. Ou o Hospital da Paz, agora não me recordo o nome correto. E o outro era o Ielar, que fechou recentemente, inclusive, nessa gestão atual da Prefeitura. esse hospital Ielar, não sei a condição dele, como que é o contrato, mas seria uma grande solução para a cidade para a abertura de novos leitos com o prédio já construído. E fora isso, essa crise trouxe vários barracões aí que daria-se para construir muitos hospitais e abrir leitos e contratar profissional e pegar esse dinheiro todo que foi enviado e aplicar ele exclusivamente na saúde, na obtenção de novos leitos. Então, resultado, vou voltar ao assunto dos supermercados. O Rio Pretense saiu daqui e foi fazer compra em Mirassol. Acredito que os mercados de Mirassol adoraram, porque o movimento foi grande, todo mundo vendeu e tal. Mas, olha só, pasmem, eu vi em redes sociais muita gente fazendo críticas a isso. Tipo assim, ah, lá em Rio Preto está fechado, vem trazer a doença para cá. Não é isso não, gente. Você precisa entender a situação. O que houve foi o quê? Foi economia, foi progresso, foi desenvolvimento, foi renda, foi dinheiro para a cidade. Porque os mercados houveram movimento, sim, e lá tiveram cuidados, que eu pude observar. Distanciamento, porque eu penso que as autoridades municipais precisam acreditar mais na pessoa, no empresário, no comerciante, que é quem sempre produziu e gerou emprego na sua cidade, no sentido de quê? De que ele é suficientemente capaz para colocar lá o álcool em gel, fornecer a máscara para quem não tiver, está aqui, você não tem a máscara, está aqui, vai de máscara, e todo mundo se higieniza, porque ninguém quer contrair a Covid. Tem que fazer a consciência de que a Covid ninguém quer pegar, mas também ninguém pode ficar sem trabalhar. Então, qual que é o apelo que eu faço aos prefeitos que estão nos assistindo, aos vereadores, que deveriam ter uma participação maior, eu estou vendo muita omissão por parte de vereadores aí, não estou vendo vereador se manifestar a favor de nenhum lado e nenhum outro, estou vendo uma omissão enorme por parte de vereadores. Mas eu queria dizer o seguinte, que o empresário, ele também não quer disseminar o vírus, não, ele quer o quê? Ele protege quem vai no estabelecimento dele e muita gente não tem dinheiro para comprar o álcool em gel para deixar em casa, mas quando ele vai numa empresa, numa empresa está lá, o álcool em gel para o cara passar nas mãos e tem máscara à disposição. Bom, quero mudar de assunto, já falei muito disso daí, parabéns aos prefeitos que não fecharam a sua cidade, porque já está demonstrado que lockdown não resolve. Um advogado aqui de São José do Rio Preto impetrou o habeas corpus do Tribunal de Justiça de São Paulo e ele foi agraciado com a liminar do desembargador do Tribunal de São Paulo, aonde ele apenas requereu o quê? O direito dele de ir e vir. Está aqui na tela o nome do advogado, coincidentemente, Davi Viana Tedeschi. Não sou eu, não sou eu, mas ele é meu irmão, na verdade. É, trata-se do meu irmão. E ele impetrou esse habeas corpus e ele ganhou o direito constitucional de poder se locomover aqui na cidade de São José do Rio Preto, porque são direitos fundamentais. A Constituição, no seu artigo 5º, reconhece, entre outros direitos fundamentais, o direito à propriedade, ao livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, à intimidade, à vida privada e à honra das pessoas e também à livre locomoção no território, aquele direito de ir e vir. Isso são direitos constitucionais protegidos pela Carta Magna, que o STF tem a missão de zelar pela Constituição. Agora, pasmem, o Tribunal de São Paulo concede o habeas corpus. O STF, numa medida cautelar, revoga o habeas corpus concedido ao nobre advogado aqui de São José do Rio Preto. Essa questão ainda vai chegar nos tribunais, já chegou nos tribunais superiores e aguardaremos o desfecho desse caso. Obviamente que a torcida é pela Constituição, a nossa torcida aqui do Diga Interior é pelos direitos fundamentais, pelas garantias constitucionais individuais que estão sendo violadas de uma forma vergonhosa e, pior, com aval de quem deveria proteger. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já para o encerramento. Olá, pessoal! Eu sou o Dora Tadê e me contou uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. é a Imunise que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresas e escola e até a casa de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha se imunizar na Imunise! Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás subedida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta. Esse é o nosso último bloco. E eu quero aqui agradecer aí a sua presença, a sua audiência e dizer o seguinte. Que o que eu gostaria, o que eu gostaria que acontecesse daqui para frente, porque o decreto aqui de São José do Rio Preto vai até dia 31 de março. o que eu gostaria que acontecesse. Que não mais fosse reeditado esse decreto. Que prefeitos e governadores se rendessem a autoridade maior que seria do Ministério da Saúde para que o governo, para que o país possa seguir num mesmo plano, num único plano. E também que esses decretos que são inconstitucionais, eles deixem de ser editados. Inclusive, até o Dória, governador de São Paulo, pediu lá numa live que não feche os supermercados. E eu quero estender e dizer não feche nada. Não feche nada. Se você não quer aglomeração, faça um plano inteligente, faça um plano na sua cidade que não retire direitos constitucionais, porque nós estamos à beira de viver o caos no país. anos para se fazer uma Constituição federal que permita e garanta direitos individuais, para que, numa decisão do STF, aonde deu autoridade, deu poder para que prefeitos e governadores cuidassem da pandemia da forma que entendesse melhor ou que entendesse por bem seria, o melhor seria para a população, penso eu. Quero crer que, naquela decisão do STF, eles não contemplaram o direito de se baixar decretos inconstitucionais. O que se esperava, quero crer, que o STF, ao proferir aquela decisão, retirando do presidente da República esse poder e dando poder a prefeitos e governadores, quero crer que jamais daquela decisão houve-se a intenção de permitir a violação de direitos constitucionais. Porque há muitos planos a serem feitos, há muitas medidas a serem tomadas que não, sem retirar direitos constitucionais, sem violar a Constituição. Penso que deveria ter sido feito o quê? Exigir o álcool em gel, exigir o tratamento profilático, a profilaxia, as medidas preventivas, que o comerciante coloque lá o álcool. Porque, gente, o que está sendo feito, daqui a pouco o prefeito vai decretar que está proibido casar, que está proibido namorar, que está proibido qualquer coisa. Porque, se você proibiu, se você está violando direitos constitucionais garantidos pela Constituição Federal, que há um Supremo Tribunal Federal para zelar disso, para zelar dessa Constituição, imagine o que pode vir de novas proibições. Porque, se você, prefeito, pode violar direitos constitucionais, daqui a pouco vai poder violar qualquer tipo de direito. Olha, eu confesso que estou muito preocupado. Não, preocupado com a pandemia, sim, mas eu estou preocupado com o país, eu estou preocupado com as instituições, porque a ordem está se perdendo. A ordem está se perdendo. A hierarquia está ficando de lado. Por isso que eu gostaria que o presidente da República, junto com o novo ministro da Saúde, tomasse a rédea, a rédea do combate à pandemia, independentemente do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, e lançasse medidas, beneficiando os municípios e os estados que seguirem a cartilha do Ministério da Saúde. E que, de uma vez por todas, sejam eliminados, acabados com esses decretos municipais inconstitucionais. porque nós não sabemos aonde isso pode parar. Pense nisso, o Diga Interior fica por aqui e se cuidem. Vamos tomar os cuidados necessários e preservar as nossas vidas, mas com trabalho e com responsabilidade. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus. Diga Interior oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Música 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 Música